A Ford lançou um carro que pode funcionar como um powerbank para sua casa. Fala amantes da engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou trazer aqui no canal o lançamento do Ford F-150 Lightning, a primeira caminhonete da série F da Ford totalmente elétrica. A série F é a série de caminhonetes mais vendidas nos Estados Unidos por 44 anos. Ela é sinônimo de robustez, durabilidade, confiabilidade e trabalho pesado. E agora está avançando para o futuro com o totalmente elétrico Ford F-150 Lightning. É a primeira série F que não gasta combustível fóssil e oferece tecnologia de primeira linha, uma experiência de direção única aliada à capacidade e resistência da linha F da Ford. A F-150 utiliza dois motores elétricos, um em cada eixo, para proporcionar o modo 4x4 com alto torque para o motorista. No total, são 570 cavalos e 108 kgfm de torque, que prometem acelerar o F-150 de 0 a 100 km por hora em incríveis 4,5 segundos. Esses motores são alimentados por um conjunto de baterias de íons de lítio que são instalados na parte inferior do veículo. Esse conjunto de motores permite que a F-150 puxe aproximadamente 4,5 toneladas de carga, ou carregue em sua caçamba até 1 tonelada. Mas não é só força bruta, a F-150 oferece uma gama de recursos inteligentes e conectados com atualizações de softwares remota, da mesma forma como acontece com os carros da Tesla, para ajudar a garantir que seu veículo possa ficar ainda melhor com o tempo. Aliado a isso, ainda existem as vantagens sobre os carros convencionais, como a possibilidade de ter torque máximo instantâneo, que ajuda bastante na hora do trabalho pesado. O carro conta com um sistema de tecnologias avançadas, que vão ajudar não só na sua experiência no trabalho pesado, mas também com as necessidades do dia a dia. Como por exemplo, um sistema avançado de direção hands-free. O carro reconhece a pista em sua frente e os carros em sua volta, e pilota de forma autônoma. Ele pode se comunicar com seu smartphone, permitindo um acesso remoto das condições do veículo e até mesmo permitindo utilizar seu smartphone como chave. Ele também utiliza um sistema de machine learning e aprende as condições de estrada, relevo e clima de suas viagens mais comuns, apresentando dessa forma uma autonomia de bateria baseada no seu uso médio. A Ford informou que a autonomia da bateria seria de 370 km em sua versão estándar e de 480 km na versão com bateria estendida. Mas a função que mais chamou a minha atenção e o motivo de eu fazer esse vídeo é a possibilidade de utilizar a F-150 como um powerbank para sua casa. Isso mesmo, a F-150 possui um sistema chamado de Ford Intelligent Backup Power que promete, em caso de uma emergência, abastecer a sua casa por até 3 dias sem a necessidade de racionar energia. Isso mesmo, o carro vai abastecer a sua casa por até 3 dias com uma carga de bateria completa. E não só isso, a fabricante ainda estima que, caso o usuário racione a energia de sua casa utilizando apenas os equipamentos mais necessários, a F-150 pode abastecer a sua residência por até 10 dias. Para habilitar essa função, será necessário instalar um seletor que desabilita a entrada de energia da concessionária e habilita a alimentação de energia pelo carro. E não para por aí, lembra que eu falei que a F-150 era adequada para o trabalho pesado? Ele é equipado com 11 tomadas de energia, que podem alimentar equipamentos elétricos de até 9,6 kilowatts. Dá para alimentar os equipamentos de uma pequena obra com facilidade. E vocês, o que acham da possibilidade de alimentar a sua casa com energia utilizando o seu carro? Deixa aqui nos comentários. Eu separei aqui do lado, dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Então clique em um deles e siga no nosso canal. Se você chegou até aqui, eu vou pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.